Quem chegou aqui na internet quando isso tudo aqui ainda era mato, lá no início dos anos 2000, vai se lembrar dessas fotos, vídeos e lendas que eu irei mostrar hoje. Porque no vídeo de hoje conheça as aparições mais famosas da internet, que assustaram uma geração inteira. Já percebeu que o vídeo de hoje vai ser top, né? Então já pegue seu café e se prepare, porque você vai sentir medo. A menina do corredor. Se você tem mais de 30 anos de idade, com certeza conhece essa imagem. Lá nos anos 2000, era comum as pessoas receberem e-mails com fotos assustadoras de supostas aparições. E junto com essas fotos vinham também a lenda, contando a história por trás da fotografia. E a mais famosa da época era a foto da menina do corredor. Diziam que muitas pessoas passavam mal olhando para esta foto. Pediam ainda para não encarar a menina nos olhos, pois se fizesse, se sentiria muito mal. A lenda diz que esta foto foi registrada por um fotógrafo, que tirou esta foto no corredor de um hospital que estava sendo reinaugurado. E a fotografia era para ilustrar uma manchete de jornal. Porém, ao revelar a foto, o fotógrafo tomou um baita susto, pois nela apareceu essa coisa, que assustou uma geração inteira. Você aí se lembra dessa menina do corredor? Já perdeu noites de sono com medo dessa foto? Eu já tive muito medo dessa imagem. Já dormi com sede por medo de ir até a cozinha e encontrar com essa menina lá no corredor de casa. Outra aparição que tirou o sono de muita gente é o vídeo da menina do cemitério. No vídeo, um homem vai até o cemitério e de longe ele filma uma garota sentada em cima de um túmulo. Ele então começa a chamar ela, pergunta qual é o nome dela. E quando aquela menina olha para a câmera, o arrepio é certo. Veja. E aí, um homem vai até o cemitério e as notas de la noite. Não, não, não. Não, não. Alguém, alguém, alguém. Não, não. Amiga. Como te chamas? Amiga. Niña. Este vídeo também, com certeza, tirou o sono de muita gente. Eu, quando assisti pela primeira vez, fiquei apavorado. Eu morava do lado de um cemitério. Para ajudar, a janela do meu quarto era virada para dentro deste cemitério. Agora, imagina o medo de dormir naquele quarto depois de assistir um vídeo desse. Na época, eu tinha lá meus 13, 14 anos e morria de medo dessas coisas. Mas, mesmo assim, assistia. Era um vício. Tinha medo, mas não conseguia ficar sem assistir esses vídeos de fantasmas. Outro vídeo que tirou o sono de muita gente naquela época, era do suposto gnomo, que foi filmado perto de um cemitério lá da Argentina. No vídeo, alguns amigos conversavam à noite, do lado do muro de um cemitério. Um deles filma com um celular. Quando, de repente, ele avista de longe ali uma criatura pequena. Todos se assustam e saem correndo. Pense um vídeo que dava um frio na barriga. E eu, para ser sincero, sinto frio na barriga até hoje quando eu assisto este vídeo. Parece que está lá no meu psicológico. Esses vídeos me traumatizaram tanto que tenho medo até hoje. Sim, por que é isso? Se você trabalha assim, cara? Claro, eu trabalho assim. Olha, colegas, somos mais feos. Somos homens. Suena barba, né? Não, como vai ser feo, por que é um becero? Espera, cuidado. Escucha esse? Escuchas o vídeo ou não? Escuchas o vídeo ou não? O que? Se vídeo não escuta? Não, 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 não. Muito obrigado, velho. Cuidado. Que pingueira. Que pingueira. Como é o pingueira? Que pingueira parece, mira, velho. Que chota é esse, velho. Mira, que puta é esse. GORO! Que criatura era aquela? Será mesmo um gnomo? Um anão fantasiado para assustar aqueles garotos? Bom, isso nunca teve uma explicação. E é isso que mexe com a nossa imaginação. Essa outra foto foi feita também lá no início dos anos 2000. E mostra ali duas amigas posando para a fotografia. Que foi registrada por uma daquelas câmeras que na época era febre. Eram apenas três amigas, duas posando para a foto e uma terceira foi quem registrou a foto. Porém, uma quarta pessoa apareceu. Pessoa não, uma quase pessoa. Pois veja isso que segura no braço de uma delas. Parece ser um homem, mas ele não está totalmente formado, materializado. É como se fosse um espírito mesmo, se materializando. Essa foto também foi muito famosa na época. E até hoje assusta as pessoas que a vê. Depois que Ronald DeFill assassinou toda a sua família no massacre de Amityville, uma foto foi tirada dentro da casa onde aconteceu essa tragédia. E na foto apareceu um suposto espírito, que seria de um dos irmãos de Ronald. Era John, de apenas nove anos. Segundo a lenda, quem registrou esta foto foi o casal Warren, que durante a investigação na casa, utilizaram de um equipamento infravermelho, que possibilitou registrar essa imagem. Que depois de revelada, revelou-se a presença do espírito de John DeFill, de nove anos, que foi morto pelo próprio irmão. Essa imagem também fez muito sucesso na época e faz sucesso até hoje. Quem aí que gosta de assuntos paranormais que nunca ouviu falar sobre Amityville? Quem nunca viu essa foto? São muitas poucas pessoas que não conhecem essa fotografia. Fotografia que arrepia os pelos da gente até hoje. Essa outra foto que eu irei mostrar é mais um dos casos famosos que circulou a internet no ano 2000. Era compartilhada via e-mail. Junto à foto também tinha um texto que dizia o seguinte. A mulher na foto é minha avó e ela já estava com 94 anos quando foi colocada em uma casa de repouso para idosos. No primeiro final de semana dela lá, ela participou de um piquenique e minha mãe passou o dia com ela. Era dia 17 de agosto de 1997. A minha mãe foi quem registrou a foto da minha avó. Atrás da minha avó apareceu um homem que lembra muito o meu avô, que já era falecido desde 1984. Veja algumas fotos do meu avô quando era vivo e compare com o homem que apareceu atrás da minha avó. É literalmente ele. É o meu avô. Aliás, o espírito dele. Minha mãe garante que não tinha ninguém atrás da minha avó quando ela fez essa fotografia. Este senhor só apareceu depois que a foto foi revelada. Essa foto é bem famosa e bem interessante, pois ela parece ser uma evidência muito forte da existência da vida após a morte. Pois mostra que parece ser o espírito do falecido marido, que apareceu ali atrás da senhora. Esta outra fotografia também circulou nos e-mails das pessoas no ano 2000. E nela mostra ali vários pilotos de avião reunidos. A foto foi tirada em 1919. E o que chamou a atenção nela é que aparece um suposto espírito de um piloto falecido. Atrás de um dos pilotos ali tem um rosto de um homem. E este homem era Fred Jackson, um também piloto de avião, que tinha falecido meses antes desta foto ser registrada. Agora um vídeo que me deixou também de cabelos em pé foi este, de uma suposta criatura que foi filmada na Marginal Pinheiros. Eu tremia de medo deste vídeo e acredito que muita gente aí também. E existe outros vários vídeos, fotos e lendas que assustavam as pessoas lá no ano 2000. Existia até um site muito famoso na época, que era o Assustador. Ele era tipo um fórum e nele a gente achava vídeos e fotos de fantasmas. Tinha também fotos dos corpos dos integrantes da banda Mamonas Assassinas. Era um site meio mesclado, com fotos e vídeos de fantasmas e com gore também, acidentes, mutilações e etc. Hoje em dia este site não existe mais, mas foi muito famoso naquela época. Eu mesmo acessava ele quase que diariamente. Mas e aí, vocês se lembravam desses casos assustadores daquela época? Tem mais algum aí que vocês se lembram e que eu não mostrei aqui? Comente aí. Quem sabe a gente não faz outro vídeo mostrando mais casos antigos. Gostaram deste vídeo? Então deixa o like. Gosta do canal? Então nos ajude. Mande este vídeo para pelo menos um amigo. Obrigado a você que me assistiu até aqui. Por hoje é só. Até os próximos vídeos, se Deus quiser.